Tchau, bebê. Pergunte o nome dele. É o Dudu. É o Dudu. Tá bom, né? Dá tchau, Dudu, pra ele, tá? Tchau. O Dudu já vai embora. Dê tchau. 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 Bora. Qual o nome dele? João Vitor. João Vitor. Tchau, João Vitor. Tchau. Dê tchau pro Dudu. Dudu já vai. Vai. Dê tchau, que o Dudu já tá indo embora. Tchau. Tchau, até logo. Até logo.